Essa loja nova da Cozinhas Inteligente aqui no Chapo Interlar de Canduva, vocês estão de parabéns. Muito bonita, viu realmente, você pode vir sossegado fazer um tour, conhecer essa cozinha Neumann de pertinho pra você ver como ela é bonita, com acabamento muito bom inclusive, até se você quiser, às vezes você fica pensando, ai eu queria um acabamento em granito na bancada, o pessoal aqui da Cozinhas Inteligente, vocês indicam? É uma empresa que trabalha mais de 5 anos conosco, tá? Você vê esse desde lá, excelente, nós indicamos. Olha aí, então tá uma super dica pra você, tem a parte também de dormitório, você tá vendo esse dormitório Marfim que tá bonito? Muito bonito, né? Hoje em dia a moda pede Marfim, não é verdade? Não só no Marfim como no Modo, no dinheiro, o que você quiser, tá? Os vendedores... Só através das medidas que todos os nossos vendedores são projetistas. São projetistas. Então eu vou mostrar uma coisinha pro pessoal ter uma ideia de preço, essa é toda esquimentária. Ela tá saindo do jeito que vocês estão vendo, 6 parcelas de 270 reais. É bom frisar, Jane, que tem o meu preço à vista em 6, não só nas promoções, como também em qualquer mercadoria dentro das Cozinhas Inteligentes. Tudo em 6 vezes sem juros, tá certo, Adelino. Vamos fazer mais um tour aqui pra você ver outros modelos e vamos aproveitar também e ver de pertinho essa Delano. Que modelo é essa? É muito bonita também. É a Europmogno, Delano, tá? Ela tá saindo 6 parcelas do jeito que vocês estão vendo, 6 parcelas de 245 reais. 6 parcelas de 245 reais. Mas lembrando que os vendedores são projetistas e podem fazer pra você a cozinha do jeitinho que você sonhou. E olha quanta variedade de granito que eles têm aqui pra você escolher, né? Eles indicam o pessoal, então tá dada a dica aí da Cozinhas Inteligentes. Segunda, sábado, das 9 às 8, domingo, das 10 às 6, no Shopping Interlar Aricanduba. Que é essa loja aqui? É nova, bonita, vale a pena você conhecer. Tem também na Avenida Zé Matoso, 191 Pinheiros. Tem na Rua Antônio de Barros, número 14. Opa, 1014 no Tatapé. 1014 no Tatapé. E Avenida Paes de Barros, 956 na Moca. Um telefone, dá o telefone aqui da loja. Um telefone, 6104-3388. 6104-3388. Cozinhas Inteligentes, tudo em 6 vezes pra você.